A polêmica, eu acho que teve muito essa coisa do empresário. Na época, muito se falou que vocês ganhavam 30%, o empresário 70% e praticamente... Eu quero um pouquinho mais pra eles. Vocês não tinham... Eu quero um pouquinho mais pra eles. Eu quero um pouquinho mais pra eles. 100% pro empresário, entendi. É quase aquele... E vocês pagavam... Ah, esse é o dia do hotel, né? Entendi. O que aconteceu na época era assim, é... Acho que é um modelo de contrato que existe pra esse tipo de... Sei lá, de reality. Acho que na época era basicamente isso. Porque o Rush tinha vindo... Eram argentinos os... Eram argentinos. Era RGB. Eu lembro que era uma empresa argentina. Exatamente. Era RGB. É um modelo de contrato, porque aí ele fatia pra caramba. Fatia pra quem tem o direito do programa. Fatia pra não sei o que lá. Era uma coisa nesse sentido. E, obviamente, marinheiros de primeira viagem, em termos daquela projeção toda... E todos muito jovens, né, cara? Ah, tem esse contrato aqui. Pegamos o contrato e falamos... Oi? É, era um contrato de 1% pra gente. 2% pro caramba. Mas, assim, ou você assina e entra ou você não vai fazer parte. E, obviamente, nós assinamos. Nós queremos estar no processo. E foi muito importante. Agora, sobre o rendimento, de fato, era um contrato que não favorecia de jeito nenhum a nós integrantes. Era um processo onde as pessoas que estavam por trás tinham uma parte, assim, muito gigantesca e nós ficávamos, geralmente, só com a beiradinha. Só que isso foi importante porque o investimento em imagem e marca foi muito grande. Já se vão 20 anos e ninguém esquece desse momento, dessas histórias. Muita coisa aconteceu por causa dessa marca, por causa do Broz. Mas, de fato, era um período onde nós não ganhávamos o dinheiro que, provavelmente, mereceríamos. Eu acho que se fosse em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer modelo, mesmo se fosse... Brasil é... Mesmo se fosse o modelo 40, 60, 30... Mesmo que fosse assim, com certeza as condições de trabalho, não somente trabalho, mas também financeiramente no bolso de cada um. A gente pode falar aqui que era um modelo escravatista de trabalho? Não, escravatista não. É assim, pra mim, tá? Eu não ia ter uma oportunidade dessa, cara. Lá em Sorocaba, Votorantim, cidades vizinhas, toca muito difícil. Então, você acaba que aceitando... Fala pertinho do microfone, Matheus. Puxa pra você. Puxa pra mim. Só dá licença. Já tava aqui, ele puxou pra ele. Então, é assim, Felipe, é lógico que todo mundo vê o artista, né? Hoje, assim, sempre viu como glamour, né? Todo mundo quer ser artista, aliás, porque acha que é um glamour e é isso aí. Então, todo mundo espera e sempre se questiona muito essa coisa. Quanto é que vocês ganhavam? Tipo, não tem a parte artística da música, ninguém se interessa por isso. Aí, quanto é que você ganha? Mas quanto é que tá ganhando? Parece que a pessoa... Ah, você tá ganhando isso? Ah, então eu quero ser artista também. Então, assim, são pontos. E pra gente, pelo menos pra mim, essa parte nem interessava tanto. Nem interessar. Foi interessar depois. Artista, né? É, foi interessar depois. Depois eu falei, cara, a gente... Ah, é porque o primeiro lugar, né? É, o processo, quando a gente sai de um reality show, é diferente de uma banda, né? Outros artistas que começam ali na sua cidade e aí vai ganhando um público, vai crescendo e tal. Quando ele estoura, ele já tem uma estrada. Uma empresa muito grande. Então, naquele momento ali, você... Quando entra pessoas, entra empresários, entra investidores, a negociação é diferente. No nosso caso, a gente saiu de um reality show, onde ninguém conhecia a gente num dia. No dia seguinte, a gente é fã clube no Brasil inteiro. Mas, independente do tamanho que o Bross tinha naquele momento, o Bross tinha dois, três meses de vida. Era muito curto uma carreira. Então, não era um momento da gente falar assim, agora a gente tá milionário? Não, peraí. Vamos entender o que tá acontecendo. Então, naquele período, volto a dizer, como o André falou, eu acho que essa diferença de porcentagem não era... beirava a injustiça. Mas também não era algo assim de ser... Ah, vocês pagavam pra trabalhar. Não, não era isso. Só um ponto, uma observação aqui. Que o André até falou. Tinha muita gente pra dividir. E outra coisa, o projeto Popstars... Pô, mas tinha muita gente pra dividir a Argentina inteira. Sim, mas não. Eu digo aqui, só uma coisa que é importante dizer. Vocês fazem um show e não ganham nada? Os países da América do Sul do louco. Sim, não. É que tinha muita coisa, então acaba que, porra... Eu vou dizer pra você, o modelo... O que mais incomodou, vamos dizer assim, o que mais eu fiquei... Eu vou dizer por mim, tá? Que eu fiquei chateado com o processo. Eu também fiquei, irmão. Todo mundo ficou. Mas o que mais nos deixou chateado foi o processo seguinte. Pra gente poder trabalhar dentro daquele período, com a cabeça tranquila e fazer show e tal, eu meio que imaginava o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu estou ganhando ali minha porcentagenzinha, mas faz de conta que eu estou pagando pra uma assessoria trabalhar pra mim, pra uma banda trabalhar pra mim, pra minha imagem ser bem definida. Por que daqui dois anos, três anos, eu vou estar com uma imagem bem estruturada e aí a gente vai poder sentar na mesa e negociar? Só que não chegou esses dois anos. Quando chegou perto de dois anos, eles falaram, acabou. Esse momento pra gente foi o pior. E a gente tentou, né? A hora que vocês construíram tudo pra gente, agora acabou, peraí. Então não foi nem o período que a gente passou. Esse período que a gente trabalhou ali era muito prazeroso pra gente que tinha 21, 22 anos, começando a carreira. Cara, a gente não estava preocupado se você estava ganhando dinheiro, se não estava ganhando. A gente estava querendo criar uma estrutura. E essa estrutura foi podada e ali que foi o grande problema. É isso que eu ia falar da observação que eu ia fazer. Na minha visão, a impressão que eu tenho é que se o Bros existisse, beleza. Porque o programa já era um sucesso. O Popstars já tinha muita audiência, o projeto já era grande, já captava muito recurso. Então o Bros foi um plus. Lógico que era o objetivo do programa. Mas vocês acham que vocês, com todo o talento que cada um de vocês tem, vocês não conseguiriam talvez exercer a função de artista fora o Bros, caso vocês tivessem participado do programa? Nós já fazíamos isso. Nós já tinha, cada um tinha uma história na sua cidade, né? Visibilidade, trabalho, etc. Só que a exposição daquele programa era uma coisa que todos os moleques, a garotada, todo mundo queria fazer parte. Acelerou o processo. Acelerou o processo. Você quer se tornar conhecido, quer que as pessoas conheçam o seu talento. E ali foi uma oportunidade que é muito difícil. Você pega a porcentagem de 34 mil candidatos, você escolhe 5 mil, eu desculpa, escolhe 5 pessoas, 34 mil inscritos, quer dizer, é mais difícil que entrar num vestibular de medicina a gente falar sobre isso. Foi probabilidade de porcentagem, né? Mata um japonês e garanta sua paga. É, esqueceram de mim. É isso aí, esqueceram de mim. Então, todo mundo queria, óbvio, porque foi o que o Jean falou. O primeiro pensamento não é, eu vou arrumar um dinheiro. Não. O primeiro pensamento é, caramba, eu vou poder viajar o Brasil cantando. Eu vou me apresentar em programa de TV, meu trabalho vai ser reconhecido. Depois nós vamos ver a história do dinheiro. Até porque naquela época a gente precisava também de tanto. Naquele momento, eu vinha de uma família extremamente humilde, onde mil reais era pra soltar focos. Então, assim, ok, eu mudei muito a minha vida. Aquilo mudou muito a minha vida. Do estado que eu estava, pra onde eu fui, mudou muito a minha vida. Eu fiquei, pô, imagina. Sair só de uma humildade, praticamente virou um playboy. Entendeu? Em outras palavras. Então, era importante fazer parte daquilo. A minha carreira musical, pensava assim, eu acho que todo mundo, a nossa carreira musical vai dar um salto gigantesco. Tanto é que mesmo depois de tudo, olha o que nós já conseguimos caminhar daquele período. Então, valeu a pena fazer parte daquilo, apesar do financeiro não ter sido bom. Mas olha, é como se fosse uma poupança. Nós colocamos nossa imagem num dinheiro que, de repente, não era o justo pro que nós imaginávamos, mas ele está rendendo até hoje. Pois é.